Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como combar o Framing com o Portrait Agora eles lançaram esse novo aqui, o Switch Portrait Então, você seleciona o Portrait E automaticamente ele gerar Aí você pode salvar Escolha esse Escolha esse Escolha esse Que pode gerar novos Gostaram? É isso aí